A notícia que eu trago para vocês hoje abre caminhos para outras ações. Eu estou falando de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pessoas com fibromialgia, certo? Estou no próprio site do TRF4, que é um site conjus.com.br, que é um site judicial, que trata-se de decisões e informações da justiça, certo? E hoje traz uma matéria muito interessante que eu quero dividir com vocês, principalmente quem tem a fibromialgia, certo? Olha só, isso foi publicado ontem, dia 27 de maio de 2021. TRF4 concede aposentadoria por invalidez à dona de casa com fibromialgia, certo? Por constatar a existência de limitações funcionais e incapacidade temporária, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou um restabelecimento do pagamento do auxílio-doença por conversão em aposentadoria por invalidez a uma dona de casa que sofre de fibromialgia e depressão. A mulher recebia auxílio-doença, mas em 2017 o benefício foi cessado após um laudo pericial. Aponta a inexistência de incapacidade laborativa. Ela acionou a justiça para pedir o restabelecimento do auxílio ou a concessão de aposentadoria por invalidez, além de indenização dos danos morais. Segundo ela, a fibromialgia lhe causou dores no corpo e fadiga excessiva, quadro que seria agravado pelos transtornos de ansiedade e depressão. Em fevereiro deste ano, a 3ª Vara Federal de Canoas negou os pedidos da autora, baseando-se no laudo da perícia anterior. Ela recorreu novamente, alegando que houve cerceamento da defesa. Cerceamento da defesa. Nominho complicado, mas saiu. Já que foi negado a produção do novo exame pericial com especialista em ortopedia e psiquiatra. O juiz convocador, o senhor Júlio Guilherme Berezoni, relator do caso no TRF-4, levou em conta, em estudo, que aponta a possibilidade de confusões diagnósticas em caso de fibromialgia. No caso dos médicos, a maioria deles não reconhece a fibromialgia como uma doença incapacitante. Mas essa doença é incapacitante, certo? Olha só. Já que há muitos sintomas que podem surgir, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Os pacientes estão sujeitos a limitações e até mesmo incapacidade temporária. Abra o aspas. Considerando o acervo probatório e as condições pessoais da parte da autora, permitindo concluir que existia incapacidade da assegurada quanto da falta de previdenciária, apontou o magistrado. A Corte reconheceu o restabelecimento e concedeu o restabelecimento do auxílio desde a alta da previdenciária e a convenção de aposentadoria por invalidez a partir da data deste julgamento. O número do processo foi divulgado com as informações da assessoria de imprensa do TRF-4. Então, está aí abrindo procedentes para que outras pessoas também podem buscar seus direitos, tendo aí fibromialgia. O INSS nega, mas a justiça, com certeza, diante de novas perícias, pode sim te conceder este benefício, que seja auxílio-doença ou que seja uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade, dependendo da sua situação no momento da perícia médica, no momento que você está enfrentando, tá bom? Então, vamos trazer sempre informações importantes para você que tem aí a fibromialgia, tá bom? É uma doença muito crônica, muito triste, muito dolorosa, muito difícil e milhares e milhares de brasileiros sofrem com essa doença sem parte dos médicos reconhecerem e também a saúde, né? A Secretaria da Saúde também não reconhece nem tão pouco o INSS como uma doença incapacitante, tá bom? Mas vamos buscar informações sempre positivas para trazer para vocês. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!